E aí, Pitty Fã, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai fazer essa incrível... Ué, cadê? Ah, pera lá. Agora sim, essa incrível tiara da Mulher Maravilha. Eu sou a Nabal Hazard e vamos lá conferir os materiais que você vai precisar pra essa produção. Tudo que você vai precisar pra fazer a sua tiara da Mulher Maravilha é um molde que eu disponibilizei aí na descrição, você pode fazer o download e durante o vídeo eu vou te ensinar como utilizar. Folha de EVA 2mm, pincéis, tesoura, uma tinta óleo preta, estilete, gel envelhecedor tabaco, tinta PVA dourada, tinta PVA marrom, cola líquida branca, um verniz, cola quente e o bastão da cola quente, é claro, e um elástico pra gente fazer o prendedor da nossa tiarinha. Agora que a gente já tem tudo que a gente precisa, bora começar. Bom, pra começar eu vou te explicar um pouquinho sobre como funciona esse molde. Eu fiz esse molde em camadas, então aqui tem uma legenda te mostrando a camada 1, 2 e 3. O que que significa? A gente vai sobrepor o EVA, enquanto a gente estiver fazendo, seguindo essas camadas. Então a camada número 1 é esse molde aqui, que é a peça inteira. A camada número 2 é a parte que vai vir em cima desse molde, que é esse 2A aqui, porque tem duas coisas que são a segunda camada. Então, primeiro esse molde, aí depois esse molde vai vir por cima desse, esse daqui, o 2B, vai vir aqui no meio, quando ele estiver aqui em cima, e por último, aí a cereja do bolo é o 3, que é essa partezinha aqui mais escura que vai vir em cima do 2B. É bem simples de entender e vai ficar mais fácil ainda quando eu te mostrar isso no EVA. Agora que eu cortei os moldes pra facilitar, eu vou te mostrar como que vai funcionar essa sobreposição. Aqui tá a camada 1, essa daqui é a camada 2A, que vai vir por cima, a camada 2B, que é a estrelinha menor, ela vai ser um X aqui no meio, e aí por último, o 3, que vai vir por cima dessa estrelinha. E aí ela vai ficar mais ou menos assim. Por enquanto tá torto, mas vai dar certo. E agora que a gente já tem tudo cortadinho, é só passar pro EVA usando uma caneta. Toma cuidado com a bagunça, porque EVA, claro, com caneta, sempre dá meleca. Então, evita ficar passando a mão borrando assim no EVA, porque senão vai borrar tudo o seu molde. E bom, esse foi o resultado. Agora, vamos cortar tudo isso aqui. Bom, pra facilitar a gravação, eu cortei aqui em volta, mas não tem segredo. Se você quiser fazer isso no estilete, eu aconselho porque é melhor. Mas aqui eu vou fazer com uma tesoura pra caso quem não tenha confiança com o estilete consiga reproduzir exatamente da mesma forma e ver que não tem dificuldade. Então a gente vai começar cortando aqui o primeiro. E aqui a dica que eu dou se você for cortar com tesoura é não interromper, tipo, não dar o picote da tesoura até o fim assim, porque ele vai fazer uma fenda no EVA e você não vai conseguir recuperar. só lixando. E como aqui eu quero fazer sem lixar nada, então evita fazer esse picote, porque senão você não vai conseguir que o EVA fique lisinho, tipo, na mesma continuidade. Então, é só ir fazendo antes da tesoura interromper ele no picote. E aqui o resultado. Aqui, ó, pra vocês verem que não ficou rebarba nem nada. Ele ficou bem lisinho, as bordinhas. Perfeito. Aqui, pra cortar essas partes, eu vou te ensinar um truquezinho pra ficar mais fácil. Começa cortando sempre pelas bordas. E aí, depois, é só cortar de assim e ir removendo. Então, faz o picote nas laterais e ele mesmo cai, ó. Assim como é uma peça tão pequenininha, não corre o risco de você cortar errado, cortando ao redor dela sem parar. Aí, fica mais fácil. E agora, é só fazer o mesmo com a outra. E tá pronta a nossa estrelinha de Natal. Obrigadeira. Agora que a gente já tem todas as nossas peças cortadas, é a hora de colar elas. Eu vou usar cola quente pra colar. Então, eu vou colocar só uma gotinha e sim, a minha cola quente tá quebrada, gente. Então, eu tenho que ficar apertando aqui atrás. Vou colocar só uma gotinha e colar esse daqui. Opa! no meio. No meio uxo aqui. Ficou muito fofo, cara. Olha isso aqui. Muito fofo. Em seguida, eu vou começar colando, passando a cola aqui no meio, que aí fica mais fácil da gente coordenar pra onde a gente quer ir. Quando a gente vai colando aqui. posicionar e colar. se sobrar cola igual aconteceu aqui, você pode esperar secar e cortar com a tesoura normal. mas aqui eu já tô puxando porque meu dedo já é blindado contra coisa quente. Mas não recomendo que faça isso, senão você vai queimar seu dedo. agora é só a gente colar o restante. eu vou passar a cola aqui. Até aqui no meio. e vou tomando cuidado pra essa borda ficar exatamente no mesmo lugar. como se fosse um sanduichinho de cola. Você passa lá no meio e prensa entre os dois ervares. E faz o mesmo dos outros lados. Aqui dá pra ver que sobrou um tequinho de cola, então é só cortar. E aí fica certinho. E aí você repete isso sempre que fica alguma rebarbinha. inclusive se você não conseguiu deixar colado certinho, você pode fazer o mesmo. É só vir com a tesoura e ir cortando as rebarbinhas. E aí é só continuar colando o restante. Isso. E colo. Por enquanto, esse foi o resultado. Agora a gente precisa fazer as marcações onde a nossa estrelinha aqui vai entrar. E fazer as marcações dos cortes que tem aqui que deixam um efeito bem bacana na tiarinha e eu vou te ensinar como fazer. Bom, primeiro eu vou traçar esse corte aqui. E vou marcar onde fica o meio da tiarinha. Que é pra gente marcar onde que vai ficar. Aqui eu marquei no meio pra gente colar a nossa estrelinha. E marquei as laterais aqui também que é onde a gente vai fazer um vínculo com o estilete. Então, é só essas marcações que você vai ter que fazer. Conectar aqui. e fazer um risco bem no meinho aqui. Pra fazer esse risco no meio é só dobrar, marcar o meio daqui, marcar o meio daqui e depois juntar as linhas com a régua e caneta. pra fazer o vínculo você vai vir levemente com o estilete e cortar aqui. Você não precisa cortar até atravessar. Tá vendo? Ele não atravessa. Então, ele só fez o vínculo aqui. E aí, fazer o mesmo do outro lado. É levinho com o estilete, é só pra ele marcar o EVA, não pra ele cortar o EVA. agora que a gente já fez os vincos, eu vou posicionar onde eu vou colar essa estrela e aí é só contornar pra demarcar esse lugar e a gente passar a cola antes. Pra passar a cola aqui, você vai sapecando aqui a cola aos poucos pra ela ir preencher nesses lugares. porque como é um espaço muito pequeno, então você tem que tomar cuidado. Aí é só posicionar a estrela onde você marcou anteriormente e ficou assim. Bom, agora que a gente colou a estrela, eu vou fazer uns detalhes de risco, arranhada e tal pra ficar mais realista e a gente conseguir destacar isso na pintura. Geralmente, eu faço direto no estilete, mas dessa vez eu vou marcar com caneta antes pra vocês verem onde que eu vou fazer esses riscos. Então, eu vou começar por aqui nas extremidades e lembra que o risco ele sempre atravessa, né? Então, se aqui tem esse relevo, ele vai passar por cima e não vai chegar a cortar aqui dentro. Então, eu vou fazer esse aqui, vou fazer um risco aqui e vou fazer um atravessado, vou fazer um risco aqui e vou fazer outro aqui que vai cruzar assim. Pronto. Vou fazer mais mais. E vai ficar desse jeito aqui. Então, é só pegar o estilete e passar novamente de leve onde a gente fez esses riscos. Como se você estivesse com a caneta, mas dessa vez com o estilete. Então, é só passar bem levezinho, não precisa forçar a mão. Quanto mais leve você fizer, mais natural vai ficar. E tá pronto. Esse passo é completamente opcional, mas se você tiver um soprador térmico ou um secador de cabelo, você pode colocar esse jato de ar quente em cima que aí ele vai dilatar esses cortes que a gente fez e ao mesmo tempo ele vai selar os poros que tem no EVA. isso vai facilitar a nossa pintura e o nosso selamento. Então, tudo que você precisa fazer é jogar esse jato de ar quente em cima da tiarinha. E esse daqui foi o resultado. Ele deixa o cortezinho mais profundo e ao mesmo tempo sela os poros. Tá vendo o brilhinho que tá em cima do EVA? Bom, pra próxima etapa a gente vai fazer o selamento. E o que é o selamento? Basicamente, a gente vai colocar uma camada de cola em cima desse EVA pra preparar ele pra nossa pintura. Porque como o EVA é muito poroso, se a gente jogar diretamente a camada de tinta, ele vai sugar toda essa tinta e o efeito não vai ficar muito bacana. Então, a gente faz essa camadinha preparada com uma medida de cola e umas gotinhas de água mistura e passa em cima da superfície. Porque dessa forma a gente sela literalmente esses poros do EVA prevenindo que ele chupe essa camada de tinta e o efeito fique muito mais interessante. Eu vou começar misturando essa cola com a água e a água ela serve só pra deixar a cola mais emoliente. assim a gente consegue ter mais controle de onde a gente tá passando a cola sem ela ficar tão espessa em cima do nosso EVA. Então, agora que eu já misturei tudo é só começar pintando o EVA com essa cola. Então, passa por todos os buraquinhos. A minha dica pra essa parte é usar um pincel bem macio porque com pincel macio essa tiara ela vai ficar sem marcas e quando a gente passar a tinta o efeito vai ficar mais bonito. Agora que eu passei a primeira camada de cola só um adendo. Toma cuidado com a quantidade de cola que você passar nesse meio porque dependendo você pode apagar os detalhes da sua estrelinha. Então, toma muito cuidado com o excesso e sempre passa uma camada bem fininha de cola. Aqui eu já passei pela latiaria inteira. Agora a gente vai esperar secar e repetir esse processo mais duas ou três vezes. E depois de duas demãos e esperar secar esse daqui foi o resultado. Olha o brilhinho que isso está. Agora vamos para a parte divertida que é a pintura. Bom, para toda pintura metálica que eu faço primeira coisa a se pensar é a base. como a gente está fazendo uma cor dourada e o dourado é uma cor de fundo quente eu vou usar marrom para fazer essa base porque o marrom vai me auxiliar na hora que eu fizer a cobertura com dourado. Então não tem mistério é só fazer uma camadinha com a cor e esperar secar. E por enquanto esse é o resultado agora que a gente já fez a nossa camada aqui de marrom para base a gente vai vir com uma camadinha de dourado exatamente igual a gente fez com a camada marrom vamos lá e depois das duas demãos esse daqui foi o resultado aí como a última camada só para a gente melhorar o acabamento eu vou fazer uma camadinha dando batidinha com pincel igual a gente fez no miolo da estrela então é só ir batendo o pincel se quiser você pode fazer isso com o dedo com papel com esponja com o que você quiser eu vou fazer com papel aqui porque eu já me sujei o suficiente e eu não quero fazer mais bagunça do que eu já fiz então vamos dando pequenas batiduchas aqui com um pincel se tiver com excesso você pode usar essa tinta de excesso mesmo para levar para outros locais do da tiara e o bom é que dessa forma ele seca super rápido mas só dá para você fazer dessa forma depois que já tiver uma base e esse é o resultado mas calma que ainda não acabamos agora eu só vou esperar essa parte secar e a gente já vai para a próxima etapa e é claro que eu não iria esquecer da minha parte favorita que é o sombreamento para isso a gente vai usar tinta óleo preta e dessa vez é sem muito critério a gente só vai dar uma de mão em cima do que a gente já fez tiro o excesso aqui do pincel esse foi o resultado até agora mas ainda a gente não acabou a tinta óleo tem uma particularidade que é o tempo de secagem dela ela é 32 horas então uma forma que eu encontrei de burlar esse tempo de secagem é fazendo uma camada de verniz então pra isso a gente vai utilizar um verniz incolor e vai fazer uma camadinha em cima disso não tem segredo é uma camadinha bem fina como aqui eu tô dentro de casa e eu não consigo fazer isso aqui dentro eu vou ir pra minha varanda porque o cheiro do verniz é muito forte então tomem cuidado com onde você usa o verniz e de jeito algum usa em lugar fechado vamos lá agora sim olha o brilho disso que incrível que ficou ignora minhas mãos sujas né saldo da mãozinha da artista mas eu amei o resultado agora pra finalizar a gente vai vir com um elástico e colar ele com cola quente em uma de cada ponta se você não tiver um elástico não tem problema você pode usar um cadarço um barbante qualquer coisa uma fita de cetim que for pra conseguir amarrar isso na sua cabeça aqui eu vou usar o elástico porque era que eu tinha mais fácil então é só colar um canto em cada ponta vamos lá coloquei a cola quente aqui agora é só virar da vez e grudar como forma de ficar mais seguro você pode colocar mais uma camada de cola quente em cima esperar secar um pouquinho e vir com água pressionando aos poucos dessa forma você cria uma camada aqui em cima da costura isso não desfia e fica mais difícil de sair mas toma cuidado para não queimar o dedo não esquece de colocar o dedo na água agora sim agora eu terminei de colar as duas partes do elástico aqui na parte de trás e tá pronto para gente usar bom esse foi o resultado eu espero que vocês tenham conseguido reproduzir todas as dicas que eu passei aqui no tutorial não se esquece de se inscrever no canal curtir esse vídeo e caso você tenha alguma dúvida ou comentário deixe aqui embaixo beleza até a próxima e falou tchau